Se mostrar na Bíblia, eu aceito. Se algo está escrito na Bíblia, então é a verdade. É possível que você já tenha ouvido outras pessoas pronunciarem essas frases, ou pode ser que até mesmo você já as tenha pronunciado. Por acaso você sabe que existe um grande perigo com afirmações como essas? Neste vídeo nós vamos analisar um erro comum praticado por pessoas que estudam a Bíblia, mas de maneira descuidada. Olá, me chamo Paulo Roberto e este é o canal Interpretando as Escrituras. Existe uma regra de interpretação bíblica que é sempre utilizar o conjunto das escrituras para então poder chegar à afirmação de uma verdade. Sendo assim, há pessoas que selecionam vários textos da Bíblia e em seguida os colocam em uma determinada ordem lógica, fazendo uma engenhosa interligação entre eles e ao final dizem, aqui está a evidência, esta é a verdade, ou mesmo, esta é a nova luz que Deus me deu. E tem muita gente que aceita tais exposições, pois afinal está escrito na Bíblia, então deve ser a verdade. E é aqui que mora o perigo. Não é porque alguém mostra algumas passagens da Bíblia e faz essa seleção e interligação de textos que torna o seu posicionamento verdadeiro. Deixe-me mostrar um exemplo básico. Vamos considerar, vamos selecionar três passagens e simplesmente interligá-las e vamos ver o que acontece. Mateus 27, 5. Então Judas retirou-se e se enforcou. Lucas 10, 37. Vá e faça o mesmo. João 13, 27. O que você pretende fazer, faça-o depressa. Percebeu o absurdo? Será mesmo que a Bíblia está ensinando você a fazer o mesmo que Judas? Óbvio que não. Mas isso mostra que qualquer pessoa pode pegar qualquer passagem da Bíblia para provar o que quiser, até mesmo as coisas mais absurdas. Ainda que seja verdade que devemos utilizar o conjunto das Escrituras, não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar outra regra de suma importância na interpretação que diz que devemos analisar o contexto de cada passagem, seja o contexto literário ou o contexto histórico geográfico. Sem dúvida, utilizar passagens fora de seus respectivos contextos pode levar a resultados desastrosos. É por isso que o verdadeiro estudante da Bíblia deve conhecer, pelo menos minimamente, as regras de interpretação, para evitar cair nesses erros. Desta feita, busque por meio da oração e do exame cuidadoso das Escrituras, saber discernir entre o certo e o errado. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça. Dê é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Obrigado.